Olá gente, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo na paz de Deus e vamos iniciar mais um vídeozinho para o nosso canal. O vídeo de hoje vai ser pequenininho. Eu vou ensinar a vocês, e confesso que é a minha primeira vez também, fazendo marshmallow. Aquele marshmallow de festa, né? Olha como tá ficando colorido. Olha só aqui, ó, quando muda, que estão lá fora fazendo zoada. Daí eu vim aqui para o quintal. Aí, eu vou virar aqui a câmera e vou mostrar tudo a vocês. Mas antes de tudo, gente, não esqueça de deixar o like, compartilhar, se inscrever, comentar. É muito importante, estamos crescendo agora rumo a mil inscritos. Até o final do ano eu quero bater esses mil inscritos, com a vontade de Deus, né? Claro. Mas vamos lá, os nossos ingredientes. Gente, esse é o nosso ingredientes. Duas gelatinas, em color. Essa foi R$2,00, que eu já falei para vocês que eu achei que comprar tudo lá na loja, que eu compro coisas um pouquinho assim, em saquinho. Aí duas, aí tem cerca de 24 gramas, né? 12, 12. Gelatina, aí pode ser o sabor da sua preferência. Aí eu vou fazer dessa aqui, tuta e fruta. Meu quilo de açúcar refinado. Eu não tenho açúcar refinado. O que é que a gente vai fazer? Vou passar esse açúcar no liquidificador. Ela vai ficar refinada, entendeu? Aí agora eu vou passar a minha açúcar no liquidificador. E também 250 ml de água quente. Eu não botei ainda porque não adianta, né? Porque vai esfriar. Mas é só 250 ml de água quente. Mas antes disso eu vou passar logo o açúcar que demora mais um pouquinho. Gente, aí eu ligo aqui o liquidificador. Liga numa velocidade boa e bota pra bater. Gente, terminei aqui, ó. Olha como fica. Fica açúcar refinado, tá vendo? Olha. Ai, a gente não bota dificuldade nessa receita. A gente mesmo faz as nossas coisas. Olha pra aqui. Parece farinha, né? Agora eu vou iniciar a nossa... É, é marshmallow, né, Bê? Ela disse que não é marshmallow, mas não disse que era o quê? Maria mole. Maria mole. É um dos dois aí, minha gente. Deixa eu pegar a minha batedeira. Eu volto já. Aqui tá uns 250 ml de água. Bem quente, tá vendo? Deixa eu ligar essa luz. Que o meu esposo trocou. A lâmpada ficou melhor. Ó, tá vendo? Depois de tanto eu gravar pra vocês no escuro, ele arruma aqui a lâmpada. Aí bota as duas e a lâmpada, sem sabor. É preta aqui, aí nem dá pra vocês verem muito, né? Eita, meu Deus. Erro de gravação. Mas não, tem problema. Aí mistura. Mistura bem. Agora ela coloca a nossa gelatina. Do sabor da sua preferência, né? Hum, que cheiro maravilhoso. Tem que ficar algum bolinho, tem nada não, porque vai com a batedeira agora, né? Coloca a... Esquenta as gramas de açúcar refinado. E agora mistura. Ó, já tá ficando. Mistura, mistura. Isso aqui é fácil pra distrair as crianças nessa quarentena. Deixa eu ver aqui direitinho. Volto já com vocês. Gente, ó como já tá ficando. Tá vendo? E já tá untada aqui, ó. A nossa forma. Um pouquinho de manteiga e açúcar. Agora eu vou bater na batedeira em cinco minutos, até fazer mais ou menos ponto de bico. Como pra confeitar um bolo, entendeu? Ó. Mas ele droga o tamanho. Não fica. Que é gelatina. Vou ligar a minha batedeira. Que eu não gosto de ficar mexendo com ela aqui com o domingadinho. Isso é em temperatura... Em velocidade... Eu só quero falar temperatura, minha gente. Em velocidade média. Já passou cinco minutos batendo. Tá vendo? Deixa eu desligar aqui, né? Olha isso. Olha como ficou. E aí a gente vai colocar agora aqui na nossa forma. Ó. Isso. Fica bem. Não pode demorar muito aqui. Senão ele... Endurece. Aí quando... Colocar tudo aqui, alisa. Aí a gente polvilha com açúcar pra facilitar quando for cortar, entendeu? Mas eu vou mostrar aqui dentro de vocês. Ficou o rosinha bem bebezinho. Vocês estão vendo? Pega pra... Tem que botar do vermelho mesmo pra ficar um rosa bem, mas tá ótimo. Tá vendo? Aí eu vou polvilhar aqui um pouquinho de açúcar. Ah, gente. Pega um pouquinho de açúcar assim mesmo. É só pra ajudar na hora de cortar. Pode ser também o... Coco ralado. Quem preferir, né? Aí quando ele esfria bem, que eu consegui desenformar ele, aí eu... Volto com vocês pra mostrar o resultado final. Gente, já está pronto. Ó, aí com a ajuda aqui a gente vai soltar ele da forma. Tá vendo? Vou soltar ele aqui todinho. Depois eu volto com vocês. Gente, eu passei a faca aqui pra ajudar e botei aqui a açúcar, ó. Tá limpinha a minha mesa. Pra orar agora, né? Mas eles saem. Ó, tá... Ele gruda, né, ó. Ó. Tá saindo. Ai! É porque ele gruda demais, gente. Olha aqui a minha mão. Aí eu vou cortar em cubinhos. Vou botar assim um pouquinho de açúcar, né? Pra ajudar a cortar. Vou pegar uma faca maior. Pega aí de uma faca maior pra mim, por favor. A foca. A foca. A foca. Olha como ficou, né? Tem que comer para aqui. Para ajudar a cortar, né? Deixa eu arrumar aqui uma faca que eu volto já aqui com vocês. Já comecei a cortar. Ó, que delícia. Repara. Aí tem que cortar com cuidado que é bem molinho. Aí quem quiser, gente, lembrando, ao invés de açúcar, coloca o coco ralado. Ó. Ó, gente. Meu marido vai se acabar, porque ele é louco por isso. Tá tudo limpinho, viu, gente? Meu... Minha mesa. Eu vou colocar aqui na açúcar, ó. Pra não ficar grudando, entendeu? Olha, gente. Olha. Façam, gente. Quando meu esposo ver isso, pronto. Aí o tamanho, quem diz, é você, né? Aqui na açúcar. Ele gruda, gente. Ele tem de todo canto. Aí arruma um... Um vridozinho, alguma coisa feia que tem a tampa, né? Aí eu não sei, eu também, qual a durabilidade dele, porque eu nunca fiz isso. Primeira vez junto com vocês e deu certo, viu? Deixa eu cortar aqui tudo e depois eu volto com vocês. Gente, já cortei aqui, ó. Os tirinhas, né? E esses aqui eu tô melando na açúcar. Aí ele nem gruda quando você... Coloquei ele na açúcar, ó. Minha gente, pra quem gosta de coisa doce. Dá bastante, ó. E quem quiser, faz azul, verde, amarelo, roxinho, vermelho. Aqui ficou um rosinha bebê. Que foi o de sabor de fruto e fruto, como vocês viram, né? Aí eu vou passar açúcar aqui em todos. Depois eu volto com vocês. Porque, repare, deixa eu mostrar aqui pra cortar. Olha, ele gruda, ó. Tem que cortar também o que você quer, ó. Pra depois... Aí daqui eu boto aqui pra passar na açúcar. Envolver ele na açúcar, né, ó. Aí depois eu volto com vocês. Com alguém experimentando. Gente, olha a quantidade. Ó, balançar a mesa, ó. Fica tudo se tremendo. Caiu nesse chanto aí, te digo. E ela fica mandando da minha desgraça, minha gente. Ó. Aí quem quiser fazer minozinho, pra festa, até mesmo... Até mesmo pra... Estar vendendo, né? Vocês que sabem o que vocês vão fazer. Aí eu fiz esse tamanho porque é pra família toda. Agora a degustadora vai fazer a festa, minha gente. Hum. Tá bom, Bê? Tá. Nem queria uma coisinha doce essa hora, hein? Ó. Olha quem chegou. Ele. Vai atacar, neguinho, agora. Olha. Cai lá chorando, minha gente. Tem que ir pra rua. Prove e me diga aí o que você acha. Dá nem pra ver assim. Tem que ficar assim. Olha. Menino. Tá bom. Destino oujeira, viu? Minha gente. Foi quando eu dei o joinha aí? Que não deu pra me pegar você dando joinha? Hum. Quem gostou faz o quê, Bê? Quem é o canal? Deixa o like. Tá assinando as notificações pra eu pegar nenhum vídeo. Pronto, gente. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e fiquem com Deus. Fiquem com essa cena aí, ó. Ruim não está, né, gente? Porque eles estão repetindo e repetindo tá bom, né? O negócio. Mas é isso. Tchau e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.